Só quem é de tradição, de povos tradicionais de matriz africana, é que sabe o que é que tem que reafirmar a fé, a vivência, os direitos, os seus pertencimentos, cada dia, todos os dias, todas as ações, e a ponto disso chegar na Suprema Corte. E hoje é 28 de março de 2019, quinta-feira, é um marco histórico para a luta dos povos tradicionais de matriz africana no Brasil. Toda essa história do julgamento começa com a Lei Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, onde ela determina várias regras para o abate de animais em geral, seja nos frigoríficos, seja em casa, seja para fins religiosos. Essa lei foi aprovada no Estado do Rio Grande do Sul em 2013, e no ano seguinte, um deputado estadual bem intencionado fez uma nova lei que altera o Código Ambiental para estabelecer uma excepcionalidade relativa aos cultos de matriz africana no Estado do Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que essa lei que garantia o abate dos animais nos terreiros lá do Estado do Rio Grande do Sul era uma lei inconstitucional e tentou recorrer. Ele foi derrotado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não satisfeito com o resultado do julgamento lá no Estado, recorreu até o STF, o que provocou esse julgamento que ocorreu hoje. O contexto, a conjuntura que a gente está vivendo, é uma conjuntura de racismo estruturante e estrutural. Na verdade, a gente só discute as tradições de matriz africana porque este país, esta terra é uma terra de racistas, homofóbicos, machistas, que acreditam que apenas um pensamento domina. e que quando eles entendem que o pensamento do outro é importante para o povo, eles se apropriam, eles mudam de nome e dizem que nós temos que comprar aquilo que era nosso. O que estava em jogo aqui era racismo estruturante e estrutural deste país. O que estava em jogo aqui era racismo estruturante e estrutural deste país. não só nas sustentações, não só nas narrativas que foram feitas neste microfone, como também nos sapatos dos narradores. E por acaso, os sapatos dos narradores, são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado, em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore, alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia, e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Judiciário Brasileiro nunca foi demandado para discutir o abate nas religiões judaicas, o abate no islamismo. O tema do abate nunca foi questionado do ponto de vista judicial. Portanto, esse questionamento do abate especificamente nas religiões afro-brasileiras é uma derivação, certamente, do racismo religioso que persegue historicamente as religiões afro-brasileiras. Não há crueldade com o animal, até porque não pode ter aquilo. Para a gente é sagrado, é um alimento que vai alimentar a comunidade inteira. A gente oferece primeiro para as nossas entidades, os orixados, os inquisos, os voduns, e a partir disso alimenta a comunidade toda. E hoje, nós, dentro de um supremo, de uma pequena, uma menoria de pessoas querendo tirar esse legado de que sempre foi dos nossos antepassados. E hoje obtemos essa vitória não só na condição da gente estar aqui hoje, mas sim na condição dos nossos africanos que já tiveram, que implantaram tudo aqui no nosso Brasil, que vieram da África deixando nosso legado aqui, que mostrou, ensinou a gente a ser um povo, os tradicionais de matriz africana. Primeiro que eu considero um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo a respeito de uma liberdade pública fundamental, que é a liberdade de crença. E o que o Supremo fez hoje foi transmitir uma sinalização para a sociedade brasileira em termos de que as religiões afro-brasileiras merecem respeito, acatamento, dignidade e honra como qualquer outra religião. O marco mais importante desse julgamento de hoje do Supremo é a ratificação da dignidade, da honradez, da seriedade das religiões afro-brasileiras. A campanha que tradição alimenta não violenta é uma reafirmação de que os nossos povos têm o direito de se alimentar de acordo com sua tradição, com seu pertencimento. E eu quero, neste momento, dizer a todas que foram, a todos que foram, a luta de vocês não foi em vão. Nós estamos aqui resistindo e batendo nosso tambor. Vem comemorar, vem comemorar uma volta.